Tá precisando de calça jeans barata, boa e confortável? Fica ligado que no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma calça jeans maravilhosa que eu comprei, baratinha e que eu acabei levando três calças iguais. E aí, gente? Tudo bom? Como eu falei, o vídeo de hoje é uma resenha sobre uma calça jeans que eu comprei aqui em Belo Horizonte, na Chará Jeans. A Chará Jeans é uma loja só de roupas jeans, tanto masculina quanto feminina. Fica perto da Augusto de Lima, eu vou deixar aqui o endereço certinho pra vocês. E, gente, lá tem vários jeans diferentes, vários tipos de calça. E eu vi uma lá que eu amei, que eu gostei muito, que ela é mais simples. Mostra só a costura, né? A costura tem a cor diferente. Só esse detalhe, então eu gostei bastante. Fui lá, experimentei, acabei que eu levei, eu trouxe, né, três cores de calças iguais, mas três cores diferentes. Essa aqui é uma delas, que é a mais escura. Eu uso menos porque eu deixo ela mais pra sair. Mas eu tenho usado bastante pra ir trabalhar. Eu já taquei na máquina várias vezes. Toda vez que eu vou lavar, eu jogo na máquina. Tem a mais clara, que ela é um jeans mais claro, que ela tá um pouquinho mais desgastada, porque eu uso mais. Eu comprei no início do ano, comprei em janeiro. E desde então eu venho usando sempre, toda semana, praticamente todos os dias eu tô usando essas calças. tirando essa aqui, né, que eu uso menos pra poder sair. Tem que ter uma calça pra sair, não é mesmo? Elas custaram 50 reais cada uma, gente. 49,90. Por isso que eu acabei levando as três e até dividi de três vezes, como se fosse uma calça por mês que eu tivesse comprado. Bom, segundo a etiqueta, elas são feitas no Brasil. Aqui tá a marca, né, Jay Zian, nunca tinha ouvido falar. E eu vou deixar também a etiqueta com os componentes que foram feitos, né? Algodão, cóton, poliéster. Vou deixar aqui pra vocês verem, quem entende melhor vai saber dizer sobre essa calça. Eu não entendo muito, o que eu entendo é que eu usei bastante, tá com a máquina, não relaxou, veste bem, então tá bom. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe aí com suas amigas que querem calças boas e baratas, que vale a pena ir lá fazer um achadinho, dar uma olhada nas calças. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.